Fala aí, tudo tranquilo? A Uber está testando em seu novo aplicativo uma funcionalidade que visa ajudar os motoristas a encontrar as regiões com maior demanda. Então eu te convido a assistir o vídeo de hoje até o final para poder comentar. Será que essa função realmente vai nos ajudar ou é só mais uma forma de a Uber estar manipulando os motoristas? Então assiste até o final para poder deixar aqui embaixo o seu comentário, ok? Bom, na última semana eu recebi lá no meu Instagram um pedido do Marcos, que é motorista Uber na cidade de São Paulo, para estar comentando uma funcionalidade que a Uber lançou em seu novo aplicativo, que visa ajudar os motoristas a conseguir mais corridas. E como é que isso funciona? O aplicativo faz uma varredura na região em volta do motorista, na região onde o motorista se encontra, e identifica pontos como esse aqui, do print ao lado, dizendo, ó, aqui nessa região a demanda está elevada, tem mais chamados que o normal, inclusive embaixo ele dá a opção de navegação, aparece um botãozinho vamos lá, para ajudar o motorista a chegar nesse local onde a Uber está dizendo, onde ela acredita que existem mais chamados, que existem mais possibilidades de um motorista conseguir uma corrida. E para você aí ficar sempre por dentro das últimas novidades do mundo dos aplicativos, de dicas, de sacadas, clique aqui embaixo em inscrever-se no sininho, porque daí sempre que eu postar um vídeo novo com dicas sacadas, você recebe aquele alerta lindo, maravilhoso lá no celular te avisando, ó, tem dica nova, tem vídeo novo no canal Fernando Floripo. Então clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho e deixa o like aí, que ajuda, contribui para o meu trabalho crescer. De início eu confesso que eu achei a função bem interessante, bem legal, principalmente para quem está começando nos aplicativos, não conhece bem a cidade, não sabe onde é que chama mais, onde é que chama menos, então essa função para quem é novo vai ajudar muito, porque ao invés do cara ficar parado, chupando o dedo, esperando uma corrida num local onde às vezes não chama ou chama muito pouco, ele vai poder se deslocar, se direcionar para uma região onde ele sabe que o número de chamados é maior, e aí a probabilidade de ele conseguir uma corrida e continuar trabalhando também vai ser bem grande. Olhando por esse lado, realmente parece ser uma função bacana que vem para nos ajudar. Mas aí eu pensei, peraí, não é para isso que serve justamente a tarifa dinâmica? Informar ao motorista, indicar ao motorista as regiões onde tem mais gente chamando e está faltando carro? Aí eu pensei, pô, a coisa está meio que entrando em choque. Se de um lado eu tenho uma função que me diz que lá tem alta demanda, do outro eu tenho uma função que também me diz que lá tem alta demanda e está faltando carro, por que a mesma função de dois jeitos diferentes? Aí eu fiquei na dúvida, e agora, será que isso realmente é para nos ajudar? Ou a Uber está tentando manipular isso aí para direcionar os motoristas onde ela acredita que a demanda vai surgir? E assim, quem sabe, até evitar uma tarefa dinâmica? Porque a gente sabe que atualmente os passageiros já estão escolados, eles já estão até comparando, o que o cara faz? Ele abre o aplicativo da Uber, abre um 99, um Cabify, compara o preço, aquele que está mais barato vai. E se a tarifa dinâmica da Uber surgir ou estiver muito alta, é natural, é normal que o passageiro acabe optando por outro aplicativo pelo concorrente, afinal, ninguém quer pagar caro, né? Teorias da conspiração à parte, existem essas duas formas de você enxergar, você encarar essa mesma funcionalidade que agora diz que vai ajudar os motoristas a encontrar a alta demanda. Então eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários o que você acha. É para ajudar ou é para manipular? O que você acha que a Uber quer fazer com a funcionalidade agora que ajuda a encontrar a alta demanda? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? Tchau!